O Centro de Apoio Integrado na cidade de Assumada, Ilha de Santiago, acolheu nesta terça-feira 18 uma ação de capacitação de organizações da sociedade civil, ativistas sociais e trabalhadores domésticos para a realização de ações de advocacy relativamente aos direitos laborais dos trabalhadores domésticos em Cabo Verde. Na Ilha do Fogo, o responsável do pós-air avança que as obras para o sistema de água para rega na zona sul de São Felipe vão avançar em breve com o prazo de execução de 10 meses. Os caberdeanos estão revoltados com os custos dos bilhetes às passagens nas rotas domésticas. No entanto, a companhia responsabiliza a Agência de Aviação Civil pelos valores dos bilhetes, afirmando que os preços são regulados pela agência. A ministra da Educação Maritza Rosabal está na ilha de Santo Antão, onde vai participar da abertura do fórum A Criança de Hoje, que é realizado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. Consta igualmente da agenda da ministra encontros com diferentes delegados dos conselhos da ilha. A Câmara Municipal do Maio e a Associação Bons Amigos rubricou nesta quinta-feira um acordo visando o controle da circulação e reprodução de cães e gatos na ilha. No âmbito deste protocolo, a associação vai encarregar-se da castração, desparasitação e registro dos animais, bem como da informação e sensibilização da população. Legenda Adriana Zanotto